Muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda para mais um podcast no contexto, a sua experiência semanal de estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, essa nossa roda de conversa em torno da Bíblia, nossa roda de conversa em torno do estudo da nossa preciosa lição da Escola Sabatina, a gente está transitando essa semana pela sétima lição do nosso trimestre e a gente está aqui mais uma vez, mas não desista, o pastor Fabrício está chegando logo, logo, esse nosso amigo amado, querido e aguardado vai estar aqui assumindo o posto dele de novo, você é muito bem-vindo, se achegue aqui, deixa aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para a gente nos comentários, coloque as suas impressões da lição desta semana, ela está imperdível, aproveita, já que você está aí, se inscreve no canal, ative o sininho, acompanhe a gente ali no Instagram dos jovens adventistas da Associação Paulista Leste, ali você tem muitas informações sobre o nosso podcast, mas você também tem outras informações necessárias, relevantes, a gente tem anunciado aqui para você, não perca o barco, não deixa o trem passar, Campal Jovem, do dia 7 ao dia 10 de outubro, Campal que pode aí marcar a sua vida, pode fazer com que você estreite aí seu relacionamento com Deus e com outras pessoas que estão na mesma caminhada que você, então nos acompanhe lá no Instagram, Instagram, arroba jovens adventistas APL e você vai ficar por dentro de tudo isso, eu não estou sozinho, tenho aquele grupo agradável e amado, me acompanhando hoje aqui de novo, me incentivando, me apoiando e eu estou aprendendo com eles demais essa semana aqui, espero que você esteja aprendendo também. Hoje eu apresento, introduzo aqui para vocês, ela que chegou aqui eufórica e feliz, porque ela está com o lenço do nosso clube de desbravadores, está a caráter, veio do Campuri, foi uma ali dos braços direitos que fez com que aquele Campuri acontecesse, muito bem-vinda Marcinha, ela já foi apresentada semana passada, mas hoje eu tenho a honra de apresentá-la, ela é a nossa secretária do Ministério de Desbravadores, é a secretária também do Ministério de Aventureiros e é também uma das professoras da classe jovem da igreja de Vila Matilde, está aqui com a gente hoje, muito bem-vinda Marcia, mais uma vez. Obrigada pastor, mandando um beijo aí para os jovens lá da minha igreja de Vila Matilde, que tem me aguentado lá por quase seis meses, estou fazendo um cartão de líder pastor, e um dos requisitos é esse, então um beijo aí galera, né, e obrigado por me aturarem lá. Muito bom. Temos aqui comigo também, com a gente aqui, o Christopher, diretor do clube Sal da Terra, da oitava região, esteve no Campuri com o clube dele, pode constatar que foi uma benção, não foi, Christopher? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas o Campuri foi uma benção. Quem não foi, perdeu. Exatamente, quem não foi, perdeu, viu? E eu também queria apresentar aqui nosso querido pastor, que é o host desse podcast aqui, o Danilo, né, da igreja de Moca, né, Iás de Moca, né, e apresento aí para vocês aí o nosso host desse podcast aí. Ratifico a fala da Marcia e do Christopher, de fato, Campuri foi extraordinário. Obrigado, queridos, por estarem aqui mais uma vez. E também eu queria apresentar o nosso querido pastor Anderson, da igreja do distrito de Freguesia do Ó, que eu faço parte lá também da igreja de Vila Brasilândia, Anderson. É um prazer estar com vocês aqui, fico muito lisonjado e feliz em poder compartilhar a palavra de Deus e aprender um pouco mais conosco aqui, um contando uma história para o outro, compartilhando as experiências. Muito bom aí. E ter o senhor aqui, né, pastor Danilo? Ah, que que é isso? A honra é minha. Poxa vida. Alegria é minha. Queridos, a gente... Pastor, posso só falar uma coisinha? Por favor, Mar. Como você está anunciando a Campal Jovem Rei, eu quero anunciar o Aventuri também, porque agora a gente vai ter o Aventuri em novembro, né? A gente vai cobrar o Merchan, mas pode. Mas pode. O pessoal aí está se preparando para o nosso Aventuri, que também será uma bênção, viu? Em novembro. Muito bem, muito bem. Está anunciado, você está vendo aí, jovem adventista da nossa comunidade, você tem tantas coisas legais para participar, não fique de fora. Muito bem, amigos, a gente começa o nosso diálogo, nosso bate-papo aqui, a nossa roda de conversa em torno da Bíblia, em torno da lição da Escola Sabatina. A gente está na lição sete e antes da gente introduzir, eu queria fazer uma prece com vocês, a gente pedir a presença do nosso amigo, do nosso Deus, do nosso pai aqui com a gente, iluminando os nossos pensamentos, as nossas ideias, para que não sejam só pensamentos e ideias, né? Sejam de fato aí, fala do próprio Deus para o nosso coração. Christopher, você nos conduziria nesta prece introdutória, por favor? Senhor, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia estarmos aqui. Que o Senhor possa fazer com que as coisas que irão ser faladas aqui possam entrar no coração de cada jovem que está ouvindo esse podcast e que eles possam aprender cada vez mais conosco, Senhor. Fique conosco, pois é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Marcinha, Anderson, Christopher, lição sete da nossa lição da Escola Sabatina, entrando no descanso. A primeira impressão que me veio, e daqui a pouco eu falarei sobre outras impressões que vieram também a partir da lição dessa semana, mas que lição oportuna e necessária, entrando no descanso. E a Bíblia oferece descanso para a gente porque as pessoas estão cansadas, né? Hoje eu vim para cá de ônibus, ônibus e metrô. Não vim de carro, Márcia. E é interessante que você anda de metrô aí em São Paulo e você percebe na fisionomia das pessoas cansaço. Existem pessoas dormindo em pé no metrô. Já dormiu em pé no metrô, pastor Anderson? No ônibus. No ônibus. Já, Márcia? Já, Christopher? Já, já dormi bastante. Quantas vezes, meus amigos, trabalhando e estudando aqui em São Paulo, cansasse, exaustão, fazia com que dormia em pé e aí o ônibus balança, a perna dá aquela tremida, você dá aquela disfarçada. Mas o fato é que as pessoas estão cansadas. Estão cansadas. Agora, mais do que cansaço físico, pastor Anderson e amigos, as pessoas estão cansadas emocionalmente, né? Eu encontro pessoas que dizem assim, Danilo, eu tô cansado da vida que vivo ou estou cansada da vida que vivo. A vida que vivo não é vida. E isso pra mim é mais grave, amigos, porque o cansaço físico, uma boa noite de sono ou um final de semana no spa resolve o problema, né? Agora, cansaço emocional, não. E é interessante que a lição desta semana, ela vai propor tudo isso pra gente. E aí eu quero introduzir falando aqui da nossa charge, porque aí eu já tenho uma pergunta pra emparedar vocês. Na nossa charge, que você tá acostumado com ela, é o nosso quadrinho aqui, semanal, ele instiga a gente pro estudo da lição da semana. E nessa semana, o autor, mais uma vez muito feliz, ele colocou algo que é muito usual aí, o pessoal que tem rede social costuma dizer assim, postei e saí correndo, com medo da repercussão disso, Márcia. E a repercussão dessa charge aqui, eu acho que ela dá pano pra manga, porque no post aqui é colocado assim, qualquer incrédulo pode descansar de seu trabalho físico. É evidente isso aqui, né? Mas apenas quem crê em Jesus pode descansar na obra de Deus, passada, presente e futura. E assim, meus amados amigos, eu introduzo vocês nesse nosso diálogo. Por que que o sábado, Christopher, não pode ser apenas pro descanso físico, não pode se restringir apenas a isso? Vai lá, Christopher. Esse jovem aqui que tá nessa tirinha aqui, ele tá usando uma tática, né? Essa tática aqui eu confesso que eu uso às vezes, né? É mais pra cobrar as pessoas, né? Eu faço o texto, mando pra pessoa, depois se ela responder, respondeu, né? Mas então aqui tá falando que o descanso físico, né? A pessoa não descansa plenamente, né? Então, existem aí um descanso pleno, né? Que a gente vai ver aí no decorrer da lição. Muito bem, Márcia. Vou te introduzir, mexendo contigo. Sabia que lá na década de 70, de 80, eu ainda não era nascido. É verdade, Anderson. Não era. Mas eu estudando, eu descobri que lá na década de 70, os futuristas, eles diziam o seguinte. Futuristas não tem nada que ver com prever o futuro, nada místico aqui. Futuristas são cientistas sociais que avaliam tendências da sociedade e com isso fazem projeções. E aí os futuristas diziam assim, Márcia, que nos anos 2000, em virtude da tecnologia, máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar roupa, lavar louça, em virtude de todas essas tecnologias, eles diziam assim, ó, é real isso aqui. Não é piada não, eles diziam assim. Que ali nos anos 2000, em virtude de toda essa tecnologia, as mulheres trabalhariam apenas 100 dias no ano. Juntando todo o tempo que elas trabalhariam. E o restante seria férias, folga. Porque a tecnologia máquina faria no lugar delas. Márcia, o tempo passou, a gente chegou no 2000 e provou que essa profecia não era verdadeira. Parece que o tempo vai passando e a gente tem mais coisa pra fazer e a gente tá mais cansado ainda. Você consegue, Márcia, perceber o sábado como um presente de Deus pro descanso físico também? O sábado se torna algo esperado assim, nossa, que bom que o sábado chegou, a semana foi tão pesada, vou poder descansar. Faz sentido também isso aqui? Faz sentido e é uma luta diária. Porque assim, eu acabei de vir do Campuri. Então eu não descansava mesmo. Mesmo no sábado que eu parava o descanso físico, mas a mente continuava ligada naquilo. Mas nós precisamos mesmo exercitar esse descanso mental e espiritual também. Não só o físico, né? A gente precisa exercitar esse descanso. Perfeito, Márcia. Pastor Anderson, vou te trazer aqui pra nossa roda de conversa, mas antes eu quero ler o texto que é a chave pra nossa discussão dessa semana. É um texto clássico, é um texto essencial, fundamental, pra ser colocado na mesa aqui pra gente discutir. Eu tô falando de Hebreus capítulo 4. Eu não vou ler o capítulo todo e nem vou ler do 1 ao 11, porque é muito grande. Eu vou ler aqui, pastor Anderson, a partir do verso 7. E aí eu quero te introduzir aqui pra essa nossa prosa. A partir do verso 7 de Hebreus capítulo 4 é dito assim, ó. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu já achei isso aqui fantástico, porque esse texto do hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração, tá dentro do contexto do descanso. Aí, na sequência do texto é dito, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Fantástico texto. O verso 10 diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então, é um texto que tá falando sobre um descanso que Deus oferece pra gente. Pastor Anderson, quão abrangente é esse descanso? É verdade que esse descanso tem que ver com a cessação da nossa atividade física semanal, mas se restringe apenas a isso? Ou esse descanso do qual fala o autor de Hebreus, de que resta um descanso para o povo de Deus, ele é mais abrangente do que a mera inatividade física no sentido de, ah, hoje eu não vou trabalhar porque é sábado? Diz pra gente aí. Não se prende somente às questões físicas. Ou seja, descansar no sábado não é somente o físico. Porque existem outro tipo de descanso. Porque senão, uma pessoa aí que não acredita em Deus, como foi dito aqui no começo pela charge, o camarada que não acredita em Deus estaria descansando igual a nós. Talvez não no sábado, mas em outro dia, mas não tem diferença nenhuma. A questão está que o povo de Deus descansa da obra do Senhor, lembrando da obra do Senhor. Sim. Deus, por exemplo, na criação, ele não descansou porque ele estava cansado. Porque um dos atributos de Deus é a uniforça. A sua força vai já já para o negócio. Em Deus, a força é tremenda. E aí, então, como é que Deus pode descansar? Deus não descansa. Ele está rindo aqui, pessoal. Vocês não estão vendo, mas ele está rindo aqui. A edição nos ajuda. Amém. Digamos. Eu posso descansar em Deus. Eu posso descansar em Deus quando eu analiso o que ele fez. Eu posso descansar em Deus quando eu lembro o que ele fez. Então, quando eu vou para a igreja, eu faço atividades bem diferentes das atividades comuns que faço no dia a dia. E essas atividades comuns que faço quando eu descanso no sábado, eu troco a chave. Eu quero que imagine que eu falando aqui pode parecer muito teórico, mas imagine o sábado como se fosse um detox. Sabe? Você toma aquele detox, você toma aquele suco ou aquele shake. Você também toma nos outros dias, mas esse em específico é para te limpar. É para te ajudar a ter novas perspectivas. Então, o sábado é o detox de Deus para a nossa alma, para a nossa vida, inclusive física também. Obrigado, amado pastor Anderson, pelas impressões excelentes. Extremamente oportuna. Só fala, pastor Anderson. Eu queria, Má e Christopher, introduzir vocês aqui também. Introduzir não, dar sequência, porque vocês já colocaram aqui as primeiras impressões de vocês. Mas, Christopher, quando você volta os olhos para o mandamento de Êxodo capítulo 20, lá é dito assim, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Nenhuma obra farás. Nem você, nem teu servo, nem estrangeiro e tal. Essa nenhuma obra, Christopher, é nenhuma mesmo? Porque existem algumas pessoas que chegam até a perguntar assim, não sei se já aconteceu com vocês. Ah, no sábado vocês tomam banho e tal. Pode ajudar. Como é que fica essa história de nenhuma obra farás? É certa feita, né? Eu estava na igreja mesmo no sábado, né? Aí passou um cara na porta da igreja e falou assim, ah, você é adventista e tal, e vocês não fazem nada no sábado, não dão a sangue, não fazem nada e tal. E na cabeça dele, ele achava que a gente não fazia nada, nada. Ficava só indo para a igreja, depois ia para casa e tal. Mas, na verdade, quem está ali mesmo, guardando o sábado, sabe que não é bem assim, né? Assim como Jesus fala, é lícito fazer o bem, né? E no sábado nós fazemos o bem ao próximo, né? A gente também, além do culto, né? Que a gente vai, né? Assiste a pregação e tal, mas também a gente está envolvido em trabalhos sociais também, né? Dentro da igreja, né? Márcia, perfeito, Christopher. Márcia, na sua impressão pessoal, seja honesta com a gente. Sua visão de adventista, sua visão de alguém que contribui com ministérios na igreja, você acha que a nossa ênfase, às vezes, ela é mais tendenciosa do no sábado não pode fazer nada do que o sábado é um dia de cuidar das pessoas? Em outra, deu para entender a pergunta? Não. Você acha que como adventistas do sétimo dia, às vezes, a gente acaba dando demais ênfase para um viés do sábado e o viés do sábado, um dos viéses do sábado é o descanso, está tudo certo quanto a isso? Só que, às vezes, parece que a gente se restringe a isso. Será que é mais fácil a gente tratar do sábado como um dia que não pode fazer nada, entre aspas, do que tratar o sábado como um dia que eu uso de formativa para cuidar das pessoas? Pastor, eu sou adventista de berço. Minha mãe também. Então, assim, quando eu era criança, o sábado era visto dessa forma. A gente não fazia nada. Então, você não podia fazer nada. Eu acho, assim, que com o passar do tempo, com o esclarecimento, né, assim, da mente, o aprofundamento do estudo, da palavra, a gente consegue entender que o sábado é um dia que a gente tem de privilégio de não trabalharmos para ganharmos o nosso sustento que a gente precisa. Ok. Mas a gente pode trabalhar em prol de outra pessoa. Se eu tenho um amigo ali na necessidade que precisa reconstruir a casa dele e ele só pode naquele dia, eu posso ir lá ajudá-lo como na minha igreja já foi feito isso. Ok. Se tem uma pessoa passando fome ali, eu preciso comprar um alimento ali, surgiu naquela hora, eu não vejo problema, eu não acho que eu estarei transgredindo o sábado por ajudar aquela pessoa. Agora, quando eu não me preparo no meu pessoal e começo a realizar coisas que eu realizo durante a semana, aí sim eu acho que... Por negligência, né? Por negligência, né? Ô, Márcia, agora a pergunta de um milhão de dólares. Pode dormir no sábado à tarde? Pode. É claro que a pergunta é feita num tom jocoso, né, Mar? Pode dormir no sábado à tarde, mas poderia também ser utilizado uma parte dele. Vocês concordam, meninas? Não toda tarde. Isso. Trabalho sonário. Trabalho sonário, né, Anderson, como tradicionalmente a gente fala aí, né? Porque, assim, o pastor Ivan Canhadas, não sei se você já ouviu essa explicação dele, ele falava muito que o nosso organismo, ele já é predisposto de no sábado ele funcionar também de maneira diferente. Você pode perceber, no sábado você acorda mais sonolento, você tem aquela, né, aquela vontade de ficar... Ele, segundo o pastor, isso já é... Constitutivo, né, do ser humano. Do próprio sábado, dia do repouso mesmo, do descanso, né? Sim, sim. Fantástico, Mar. Agora, eu queria propor outra reflexão aqui pra vocês, porque o texto base dessa semana trata a respeito de descanso. E a gente já pincelou aqui que esse descanso não se restringe ao descanso físico. a gente tá falando do cansaço emocional que as pessoas sentem. Já é sabido por todos que a doença do século é doença emocional, depressão, ansiedade. Vocês conseguem perceber o sábado também, além do sábado semá, essa cura pro revigor físico? Porque como o último dia da semana ali, a gente cessa as nossas atividades no sexto dia, o sábado então a gente tem as nossas forças físicas restabelecidas? Vocês conseguem perceber também o sábado como, pastor Anderson, esse descanso emocional também? Ou seja, o sábado seria um instrumento de Deus pra combater essa doença do século ou essas doenças do século que são ansiedade, depressão? E a gente sabe a origem da ansiedade, né? E da depressão também. A gente vive nessa sociedade complexa e perplexa na nossa ânsia por ganhar vida e incerteza com relação ao futuro. De que maneira pergunta essa? De que maneira o sábado aquieta o nosso coração por nos fazer saber que existe um Deus que tem o controle de tudo? Eu penso que o elemento que falta de um trabalho normal pro trabalho que nós fazemos no sábado é a fé. Esse é o elemento que eu acredito que falte. Sim. Veja, a fé em que? Porque um mecânico, por exemplo, certamente ele trabalha, quem dirige um carro certamente tem um atributo de fé. Eu vou acreditar que o mecânico apertou todos os parafusos e tudo mais e eu vou andar na rua e nenhum parafuso do carro do vizinho vai bater no meu. Então vai se soltar e bater no meu. Isso é um ato de fé. Eu tô acreditando que deu certo lá em todos os carros os mecânicos consertaram. Sim. A diferença desse trabalho para o trabalho do sábado ou o trabalho da igreja de Deus e o que a gente usa pra isso é um ato de fé do que Deus fez no passado. Ele descansou no sábado não porque ele estava cansado mas eu tento imitá-lo. Eu tento seguir os passos dele. E como ele descansou e disse pra nós fazermos a mesma coisa Então, pela fé do que ele fez na criação acreditando que ele é o Criador acreditando que tudo que ele fez fez por sua palavra pela fé eu guardo o sábado e trabalho de acordo com a vontade dele pra alegrá-lo. Eu penso que essa é a diferença e o que falta é a fé. Excelente pastor Anderson você sabe que algumas respostas que são dadas e isso é maravilhoso são respostas inteligentes porque ela responde uma pergunta feita mas ela produz outras perguntas porque o senhor está falando aí pastor que o sábado tem que ver com fé mas isso vai exatamente na contramão daquilo que é propagandeado por aí Christopher equivocadamente claro mas por aí se diz que quem guarda o sábado é legalista e aí agora o pastor está dizendo que não a guarda do sábado em realidade é uma evidência de fé e não de legalismo por qual razão? Como que o sábado é contrário a essa visão deturpada e equivocada sábado é legalismo em realidade o sábado evidencia fé em que sentido? me fiz entender a pergunta? em que sentido a observança do sábado ou em que sentido eu não gosto muito dessa expressão da guarda do sábado em outro podcast eu falei porque eu não gosto dessa expressão diz que não somos nós que guardamos o sábado é o sábado que nos guarda sábado nos guarda do egoísmo sábado nos guarda dessa centralização em nós mesmos o sábado nos guarda da nossa exaustão mas vamos colocar de forma simples como que a guarda do sábado é uma evidência de fé? é que eu acredito que eu ao observar o sábado ao seguir os passos de Deus isso me protege sim isso me transforma sim isso faz me ficar mais próximo dele sim a fé é justamente a diferença de eu descansar em qualquer outro dia do que eu descansar nesse dia para uma causa para um objetivo por uma situação específica que Deus me pediu tanto no decálogo nos dez mandamentos quanto na criação então não somente isso é uma marca e a gente sabe no texto bíblico que é uma marca de Deus em minha vida olha aquele ali aquele é meu filho tem o meu dedo ali no meio a marca de Deus em mim é justamente remontando essa criação que Deus fez em seis dias e ao sétimo descansou e ele pediu para que todo mundo fizesse o mesmo ao sétimo dia perfeito quem que nos concede o descanso? Deus é Deus por que que algumas pessoas não trabalham no sábado? incrédulos alguns incrédulos não trabalham no sábado porque ele teve a sorte no trabalho dele onde ele trabalha não tem expediente no sábado certo? então assim o descanso dele é automático ele parou de trabalhar tá ali e tal nós não nós temos que ter fé em quem nos deu o descanso isso que é o descanso dele a gente só consegue entrar no descanso do Senhor quando a gente tem fé em quem nos deu o descanso que é um presente muito bem porque sem fé também a gente não consegue agradar a Deus é impossível agradar a Deus então o incrédulo que descanse ele não tem fé naquele que deu o descanso sim muito bem ou seja mais uma vez a gente volta pra aquele ponto lá do sábado não é um fim em si mesmo ele me relaciona com aquele que é o Criador agora Christopher diante da fala de Márcia e de Anderson a fala que tá muito assim linkada uma com a outra e aquela pessoa que diz assim poxa mas se eu não trabalhar no sábado quem é que vai sustentar minha família se eu se eu não for no sábado posso reprovar na faculdade como que nesses casos o sábado é de fato uma demonstração de fé no sentido de poxa espera naquele que que deu o sábado que deu o descanso é fé ou não é fé? é fé e eu acho que também é o amor também ele tem que ter amor a Deus amor a amor a Deus e amor também a causa do sábado além da fé que ele tem que acreditar que Deus vai providenciar pra ele o sustento dele da família dele e tal ele também tem que ter amor a Deus também pra aguardar esse dia que é o dia sábado vocês são brilhantes eu não gosto de uma expressão Márcia Anderson e Christopher eu não gosto daquela expressão sabatista ele é um sabatista porque parece que a religião é o sábado e não é porque pelo que vocês estão colocando aqui vocês colocaram a questão da fé a questão do amor agora colocada pelo Christopher ou seja fé e amor tem que ver com relacionamento sábado tem que ver com relacionamento eu acho fantástico aquele episódio fantástico aquele episódio do José lá no Egito quando a esposa do Potifar se aproxima dele e aí o José não fala assim pra ela não eu não posso quebrar o sétimo mandamento que está na Torá que os meus pais me ensinar ele não diz isso a fala do José de alguém que ama e se relaciona com Deus é assim como é que eu posso fazer isso e ferir o coração do meu Deus então ele não ignorou o mandamento mas o mandamento na questão ali do adutério ele não ignora o mandamento mas a obediência aquele mandamento estava fundamentado no relacionamento dele com Deus como é que eu posso ferir o coração de alguém que me ama tanto eu acho que de mesmo modo é o sábado a gente está falando do sábado como descanso que está fundamentado na fé ou seja eu creio que Deus cuida de mim eu vou faltar aqui na prova e o professor parece estar inflexível Deus falou eu tenho fé que ele vai continuar cuidando de mim ele vai cuidar e ao mesmo tempo faço porque eu me relaciono com ele e ao me relacionar com ele eu amo e por saber que eu amo na verdade o meu amor é uma resposta ao amor que ele tem por mim ele cuida das minhas necessidades eu acho que essa é outra perspectiva a respeito do sábado faz com que a gente não seja um sabatista faz com que a gente seja cristão que ama Jesus que tem fé nele e como resposta a essa fé a gente tem o sábado como um dia especial é isso é sabatista né pastor é só descansar no sábado e a lição nos ensina que a gente tem que ser nós temos que experimentar o descanso no senhor a cada dia não só lá no sábado então assim quando você tem uma quando você enfrenta uma aprovação uma dificuldade na faculdade no seu trabalho você descansa a cada dia que o senhor vai prover porque aqui na lição fala que eles que Deus recompensa os que o buscam então ontem passando a lição comentei com meu esposo eu nunca vi uma pessoa que experimentou o descanso dia a dia como um tio que eu tenho ele passou por muitas dificuldades quando ele tinha os filhos dele todos pequenos mas eu nunca vi esse meu tio triste irritado sempre com um sorriso porque ele descansava a cada dia no senhor que o senhor ia prover pra ele todas as necessidades as dificuldades que ele enfrentava então isso a gente tem que eu acho que é um exercício fantástico de fé é um exercício de fé e isso você descansar no senhor a cada dia e esse exercício ele é um exercício de fé diário e não somente diário mas semanal como uma lembrança sim toda semana Deus fala assim olha eu confirmo com você a minha criação eu confirmo com você que eu protegerei eu confio com você que porque você está fazendo esse ato de fé porque você está observando porque você está guardando porque você está abrindo mão de algumas coisas que lhe são peculiares própria por causa de mim então eu vou honrá-lo aí tem outro texto que a gente viu aqui na lição você vai comer no mais alto dessa terra você Isaías você vai prosperar você terá a bênção do senhor e veja viver essa vida sem ter a bênção do senhor não é viver viver essa vida mesmo com recursos financeiros mesmo com a família mesmo com fama sem a bênção do senhor é minoria porque todo mundo sem Deus é minoria um com Deus se torna a maioria então nunca diz um poeta e esse poeta o Nelson Gonçalves em sua canção diz assim nunca me lembro de esquecer de você loucura né Deus nunca se lembra de esquecer de nós porque moramos no coração assim como Isaías diz nenhuma mãe pode esquecer do filho que ainda mama assim também eu não vou me esquecer de ti esse é um ato de fé e nós lembramos de forma diária porque vivemos essa fé de forma diária e no final de semana ou seja no sábado nós temos isso materializado através de um dia que é o dia que ele pediu o dia do aniversário dele então não dá para eu colocar assim tem gente que fala mas pode ser sábado qualquer dia tudo bem o aniversário da tua esposa pode ser qualquer dia o aniversário do casamento você pode comemorar qualquer dia não se ele pediu que fosse nesse dia então esse dia nós fazemos porque porque é um ato de fé quando eu comemoro com minha esposa o aniversário de casamento é um ato de fé de que durante todos os anos nós ficamos felizes e também vamos ficar felizes depois nos anos seguintes nos dias dos anos por isso que eu não esqueço e por isso que não devemos esquecer fantástico aqui na lição ela tem um parágrafo aqui que fala assim a cada a cada mandamento da lei de Deus é apresentado um princípio que não está limitado no tempo o princípio do sábado reconhecimento e dependência do criador exige uma aplicação diária a cada momento que é a atitude de se lembrar então ou seja Deus ele em todos os mandamentos o único que tem lembre-se é o sábado porque é exatamente o que o pastor Anderson falou nós temos que lembrar diariamente sobre o sábado sobre o sábado fantástico ou seja contrário a legalismo o sábado é dependência de Deus Marcia isso tem a ver com aquela fala de Jesus não andeis ansiosos com coisa alguma a lição fala que viver no descanso do Senhor é um estilo de vida eu gostei dessa frase é tão em moda agora é estilo de vida e descansar no Senhor é um estilo de vida sim então vocês me fazem pensar que Deus é tão bom tão bom tão bom tão carinhoso que além de ter a solução para os nossos problemas ele não deseja que a gente ande inquieto e o sábado nesse sentido é um instrumento de Deus para nos fazer descansar descansarmos emocionalmente porque Deus está dizendo olha não ande ansioso porque eu cuido de você tem um episódio clássico na Bíblia aquele de Êxodo capítulo 16 quando Deus mandou maná lembram daquele momento lá e aí o Anderson falou que sábado é um lembrete semanal do cuidado de Deus mas um lembrete diário também e é clássico esse texto para exemplificar isso porque o maná caía diariamente e a orientação dada para o povo é você só vai pegar o suficiente para cada dia para cada dia amanhã você vai voltar vai ter mais só que na sexta-feira Deus dizia não, hoje não hoje vocês pegam o suficiente para dois dias para sexta e para o sábado só que a Bíblia diz que o povo era teimoso e o povo que desconfiava da promessa feita por Deus será que amanhã vai ter mesmo? aí eles iam lá pegavam em grande quantidade no dia seguinte estava estragado só que aí quando chegava na sexta-feira eles pegavam em dobro e no sábado não estava estragado Ellen White diz que ali Deus fazia um milagre triplo o milagre triplo na fala de Ellen White é que o primeiro milagre caiu o maná do céu o segundo milagre ou sobrenatural era que de um dia para o outro estava estragado e o terceiro milagre é que de um dia para o outro quando se tratava da sexta para o sábado não não estragava a pergunta é por que tinha que ser diário? por que Deus falava para o povo só vai pegar diariamente? por que não pode pegar para o dia seguinte? por qual razão? qual que é a lição que Deus está tentando ensinar ali com o maná caindo do céu diariamente? não pegue para amanhã qual que é a lição? vocês concordam comigo se eu disser que a lição que Deus estava tentando ensinar para eles mais do que sábado é um dia para vocês descansarem Deus também estava ensinando para eles que é um instrumento de Deus para a gente aprender a confiar nele confia que amanhã vai ter filho você não tem que estar preocupado porque amanhã vai ter de novo faz sentido para vocês ou é viagem minha? faz todo sentido para mim o ato de confiança é um ato de relacionamento quando eu confio tudo se torna mais rápido vou comprar uma empresa vou fazer alguma coisa confio é um aperto de mão pode deixar o Danilo resolve fique tranquilo não confio tem que passar no cartório ver não sei o que bater o carimbo faz não sei o que certifica manda alguém para olhar e tudo mais diário é um reforço para dizer para ti pode confiar meu irmão ah o cara não confiou da primeira vez porque estragou fique tranquilo eu vou honrar o meu compromisso esse ato de fé e diário é um compromisso que Deus faz com a gente e por que diário porque eu vou me preparar para aquele grande momento porque Deus está cuidando de tudo eu posso dormir com a cabeça tranquila de que Deus está cuidando de nós não vai permitir que o mal entre não vai permitir que as coisas aconteçam de uma forma desorganizada que ele não queira então de forma diária esse compromisso Deus faz conosco e a gente pode confiar fantástico fantástico queridos a gente precisa caminhar para aquele nosso momento especial também que é muito esperado o momento do hipertexto e eu queria que vocês é um momento que você compartilhe do seu coração aquele verso que falou com você durante a semana e que você vai compartilhar aqui na nossa roda de conversa vai compartilhar com os nossos amigos que estão em casa também Christopher eu queria começar com você certo eu peguei aqui o texto de Ezequiel 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 20 e 19 que fala assim eu sou o Senhor vosso Deus e andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os né então ou seja esse texto ele fala que a gente tem que andar nos estatutos de Deus que seriam os 10 mandamentos e também praticar eles praticar da forma que a gente sempre faz fazendo atividades atividades ajudando o próximo né ajudando o próximo sempre ali fazendo atividades que são que são que beneficiam o próximo né então esse é o meu versículo quer dizer nossa diante da fala dele vocês pondam rapidinho aqui porque eu quero o hipertexto de vocês também diante da fala do Christopher a gente então não só transgride o sábado quando a gente o ignora mas a gente transgride o sábado então quando a gente deixa de nesse dia cuidar do próximo ou estou exagerando pastor Anderson sim se cair por exemplo uma ovelha no buraco você não vai tirar porque é sábado você vai sim cuidar dela você vai sim ajudá-la se tiver algum irmão sofrendo você não vai ajudá-la porque é sábado sim você vai ajudar porque é lícito fazer ao bem é o meu hipertexto aqui o que está em Lucas aqui pastor não fala a lição está tão gostosa e as nossas mentes aqui estão tão conectadas mas Márcia então pega a rabeira lá em Lucas 8 42 48 tem um relato aqui da cura da mulher do fluxo de sangue e também da filha de Jairo lá foi no sábado que Jesus curou e ele estava sendo observado pelos fariseus que ficavam lá que faziam do sábado sagrado como a gente estudou na lição da semana passada e não santificado e ficava pegando as brechas lá não pode curar não pode ir aqui no relato Jesus curou no sábado então o sábado também serve para que seja feito o bem ao próximo e isso é fantástico né Márcia porque a gente está a gente está batendo nessa tecla na lição dessa semana de que o descanso não é só físico ele é emocional ele é espiritual também e um conselho dado pelos especialistas na área emocional é que à medida que eu beneficio o outro eu sou beneficiado também o mais beneficiado na verdade é a fala do próprio Cristo então no sábado é claro evidente o pessoal inteligente para saber que não é só no sábado mas de modo especial ao cuidar do outro eu estou sendo beneficiado emocionalmente também não só emocionalmente mas espiritualmente né Deus é definitivamente sábio demais né impossibilitar instrumentos de cura instrumentos de cura para a saúde emocional e espiritual do outro mas para mim também pastor Anderson seu hipertexto Tiago capítulo 2 versículo 14 15 e 16 fé sem obras é morta meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano e qualquer dentre vocês lhe disser ide em paz aquecei-vos e partai-vos sem contudo lhe dar o necessário para o corpo qual é o proveito disso assim também a fé se não tiver obras por si só está morta o texto é auto explicativo né sem os atos das obras nossa fé não faz sentido ah você é crente você quer o melhor e tudo mais e a pessoa que está necessitando você não faz nenhum ato de bondade para essa pessoa não como foi dito o texto vai em paz vai lá mas eu estou morrendo de fome não tudo bem segue sua vida Deus te abençoe Deus vai usar você para abençoar o próximo você é a mão do Senhor você é a bênção do Senhor para aquela terra para aquela pessoa e talvez algumas pessoas pastor Danilo não recebem mais bênção porque suas obras de fato são mortas sim porque Deus não vai ficar abençoando algumas pessoas e essas pessoas retém a bênção se você se tornar alguém que alargue suas fronteiras e abençoa outros e se torna uma espécie de fonte de água viva para a vida de outros então Deus vai te dar mais condições Deus vai alargar suas fronteiras Deus vai te abençoar para que você se torne uma bênção a outras pessoas a fé sem essas obras se tornará morta a vida cristã guardar o sábado seguir as coisas de Deus sem as obras de Cristo se tornarão mortas a vida espiritual se tornará morta pastor Anderson eu não posso admitir que essa sua fala é tão importante ela seja perdida aqui é nesse tempo todo que a gente está passando junto aqui essa fala é essencialmente é extraordinária Deus abençoa as pessoas por nosso intermédio aquela frase que a gente usa Deus te abençoe ela é um equívoco talvez a gente poderia mudá-la e dizer Deus te abençoe por meu intermédio Deus te abençoe por meu intermédio cristianismo prático isso queridos o meu texto que eu separei do coração aqui para colocar para a nossa rede semântica é aquela fala de Jesus Mateus capítulo 11 quando ele diz vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vou dar alívio para vocês e a minha conexão a conexão que eu faço é que é o próprio significado da palavra sábado tradicionalmente a gente sempre faz uso de uma das raízes e tem várias para a palavra sábado Márcio uma das raízes para a palavra sábado é o shabat que significa descanso mesmo mas uma outra raiz hebraica para a palavra sábado é chuve e chuve é uma raiz hebraica que significa voltar se arrepender então todas as vezes por meio dos profetas do antigo testamento quando Deus está apelando ali para o povo de Israel voltar volte ao povo de Israel volte para o Senhor para o seu Deus é a palavra chuve volta se arrependa e essa palavra é um tronco uma das raízes para a palavra sábado ou seja o sábado é mais do que o descanso semanal o sábado também é uma fala semanal de Deus assim volta filho se arrependa é Deus dizendo assim a cada sábado filho não importa por onde você andou nessa semana não importa se você não deu nenhum aceno de fé aqui para o céu não importa se você me desconsiderou não importa se você errou essa semana eu queria te convidar a voltar novamente maravilhoso o significado do sábado queridos eu queria que vocês pensassem nas últimas palavras que vocês deixam para os nossos amigos que acompanham essa nossa roda de conversa aqui do nosso podcast no contexto as minhas últimas palavras elas advêm de um casal que conhecia há algum tempo pastor Anderson curiosamente era você que estava lá pastor Anderson lá no distrito de São Mateus era o ano de 2016 a gente tinha um evangelismo lá lembra-se e lá a gente conheceu Luciana e Rogério Márcia tem uma história linda a Luciana e Rogério são donos de salão de cabeleireiro lá em São Mateus e eles conheceram a igreja por meio da novo tempo e quando a gente teve contato com eles a gente começou a estudar a Bíblia com eles porque eles se batizariam eu me lembro que na semana do batismo deles a gente chegou na casa e o Luciano falou assim o Rogério falou assim pastor a gente tem uma bênção para contar falei qual que é a bênção e aí a Luciana começou a contar a Luciana falou pastor a gente vai se batizar sábado e a gente já faz algumas semanas a gente passou a fechar o salão aos sábados e naturalmente isso teve uma queda de rendimento enorme porque as pessoas vêm no salão mais no sábado só que pastor Deus foi tão generoso que alguns anos atrás a gente comprou parte de um estacionamento no Tatuapé só que deu problema na documentação e exatamente nesse momento a documentação saiu e a gente nem precisa estar lá no estacionamento porque tem funcionário e o rendimento que vai entrar do estacionamento supre em muitas vezes o valor é que a gente está perdendo no salão eu já estava impressionado nessa altura da fala dela só que aí o Rogério o esposo tomou a palavra e disse assim pastor a Luciana disse isso e disse isso como um testemunho do poder e do cuidado de Deus mas eu queria dizer uma coisa que quer acontecesse o estacionamento quer não acontecesse e quer esse salão de cabeleireiro aqui ele fosse a bancarrota a falência a gente iria levar o sábado como um dia especial porque Deus falou e Deus falou ele ia cuidar de nós então ao estudar a lição dessa semana eu me lembrei que eles entenderam o que a conexão que existe entre o sábado e a dependência de Deus eu queria que vocês dessem aí as palavras finais de vocês de que maneira essa lição é aplicável para a vida pessoal para a vida em família de que maneira essa lição ajuda a quietar as nossas preocupações tão exacerbadas como vai ser amanhã como é que meu filho vai estar como é que vai estar meu casamento como que isso é um instrumento de Deus para falar filho calma aí que eu sou o criador e tenho o controle desse negócio quem começa o sábado é um estilo de vida um estilo de vida onde como a gente falou na lição movimenta também não só o sábado mas a semana inteira porque a gente se prepara para o sábado durante a semana então a gente espera esse dia com ansiedade chegar para a gente descansar então a mensagem final que eu quero deixar é você aí jovem você tem que ter fé em Deus que Deus a quem nós servimos e que o sábado sem dúvida é um dia especial para que nós possamos descansar a nossa mente física mental espiritual muito bem obrigado Christopher sua participação aqui fez toda a diferença Anderson Márcia bem para mim o sábado e viver a vida cristã servir a Cristo e fazê-lo feliz vamos dizer assim com minha vida se minha vida se tornar um cheiro suave a ele se ele ficar feliz com minha vida eu posso dormir tranquilo Deus vai cuidar de nós vai cuidar da minha família mesmo que a tempestade venha mesmo que passemos como diz o salmo pelo vale da sombra e da morte não precisamos temer mal nenhum porque porque tu estás conosco amém 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 Márcia nossa voz feminina ae a fé e a palavra a fé e a palavra não podem ser separadas porque viver pela fé é viver pela palavra e a própria salvação resulta na fé da palavra e a palavra nos diz que temos que observar o sábado a palavra nos diz que o sábado nos traz um descanso que não é só naquele dia de sábado mas é um descanso a cada dia e o que eu achei interessante aqui pastor que eu queria até ressaltar ele que fala assim que falar de religião de maneira casual orar sem ter fome espiritual e sem uma fé viva não vale nada então a gente tem que exercitar a nossa fé porque Deus nos disse e Deus está pronto para cumprir o que ele prometeu amém queridos passaria a hora sem fim aqui com vocês extraordinário aprender crescer ver desse contato com Deus que vocês têm que tornam a vida cristã tão bonita obrigado por dispor desse tempo obrigado por dispor da experiência de vocês mas a gente tem que finalizar e eu queria pastor Anderson que você orasse conduzisse a gente nessa prece final agradecendo a Deus por esse momento tão agradável que ele proporcionou pra gente aqui por favor amigo obrigado senhor por tua palavra obrigado por teu cuidado obrigado porque o senhor é bom e sua misericórdia dura pra sempre amém obrigado senhor porque tua graça se renova em nossa vida quando aprendemos que ao obedecê-lo ao segui-lo isso fará toda a diferença em nosso ser amém não nos deixe senhor cair em tentação mas nos livre senhor de todo o mal colocamos cada jovem que está assistindo cada irmão que está assistindo em tuas mãos as suas lutas também em suas mãos pra que o senhor faça o melhor na vida deles e que eles sintam a tua presença nesse momento que o estudo da palavra faça eles crescerem em fé e em graça tudo isso te oramos e agradecemos a ti em nome de Jesus amém senhor amém e você que a razão de ser desse nosso encontro semanal do nosso podcast muito obrigado por passar esse tempo com a gente a gente espera e ora que de verdade o podcast no contexto seja uma experiência mesmo pra você e contribua pra sua jornada pra sua caminhada com Cristo se você está enfrentando aí momentos de incertezas de encruzilhada se os problemas da vida tem de emparedado você consiga encontrar descanso em Jesus não deixa de deixar a sua impressão sobre a lição dessa semana deixe seu comentário aí pra gente nos comentários se inscreva no canal ative o sininho participa com a gente lá na nossa página no Instagram e a gente se encontra em breve Deus te abençoe tchau 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 tchau